Fórmula 1 rejeita a Andretti, vamos falar sobre isso agora, porque é o grande breaking, talvez, da pré-temporada toda. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, pois é, recebemos a notícia nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, que a Fórmula 1 rejeitou a entrada da Andretti e a alegação era aquela que a gente já estava esperando. Então, a Fórmula 1 realmente rejeitou, baseado em coisas que são bem questionáveis. E detalhe, se a Andretti quiser, ela pode até entrar nos tribunais aí e ela ganha, ok? Mas, enfim, vamos falar sobre isso agora com mais detalhes. Lembrando que tem a nossa parceira Paddock BR com camisetas e moletons excepcionais. Inclusive, novos modelos chegaram ao site, tem de todos os pilotos e todas as equipes. Com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis, então não perca essa oportunidade, porque é de altíssima qualidade. Muita gente está comprando já. Na Amazon tem links aí de livros excepcionais e também produtos decorativos de Fórmula 1. E um link geral para você comprar outras coisas e também tem a Instant Gaming para você comprar jogos. Horizon Forbidden West já chegando no PC, Tekken sendo lançado. Dá uma olhada aí. Vamos lá então de Andretti. O comunicado não surpreende por saber que a Fórmula 1 estava contra Andretti. Deixando claro, a FIA aprovou a entrada. Quem está negando é a Fórmula 1. Então, nós temos um problema com a Fórmula 1, já que a FIA, através do presidente Mohamed Ben Sulaim, afirmou que não poderia negar a Andretti pelo simples fato que ela está com a Cadillac. Com a GM, no caso. Você seria louco e estaria indo contra as regras, contra aquilo que foi estabelecido nos regulamentos e tudo mais, ao negar a entrada de uma GM da vida. Pois bem, a Fórmula 1 também tem que dar a sua opinião sobre isso e, na verdade, ela tem poder de veto. E é aí que a Liberty Media acabou com a graça de todo mundo. Em comunicado oficial, eu vou deixar já em português aqui para vocês, um link em português para facilitar, A Fórmula 1 afirma que o processo de avaliação estabeleceu que a presença de uma 11ª equipe não traria por si só valor ao campeonato. A maneira mais significativa pela qual um novo participante agregaria valor é sendo competitivo. E não acreditam que a Andretti seria competitiva. Ainda falam que a adição de uma 11ª equipe representaria um fardo operacional para os promotores, sujeitaria alguns deles a custos significativos e reduziria espaços técnicos, operacionais e comerciais dos outros concorrentes. Então não foram capazes de identificar qualquer efeito positivo material esperado nos resultados financeiros como um indicador-chave do valor comercial puro do campeonato. Só que não para por aí, eles falam sobre o motor, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Então o primeiro ponto aqui, a Fórmula 1 utilizou aquele argumento que a gente já vinha alertando há muito tempo. Falaram que a Andretti não agregaria valor porque ela não seria competitiva logo de cara. Bom, o nome Andretti Cadillac já agregaria valor por si só. Já atrairia muita coisa para a Fórmula 1, sem contar que é uma equipe americana. E a Fórmula 1 é louca pelo mercado americano, mas por algum motivo, por algum motivo que nós sabemos muito bem que é dinheiro, eles não querem deixar nenhuma equipe entrar. Então você tem só de ser uma equipe americana, que provavelmente vai fazer muito mais pela Fórmula 1 do que a Haas. E com o nome Cadillac ainda, só aí você já teria motivo suficiente para deixar a Andretti entrar na categoria. Só que a Fórmula 1 não entende dessa forma. Eu concordo que a Andretti dificilmente chegaria já sendo competitiva. Concordo plenamente. Possivelmente entrariam ali brigando para ser o último penúltimo no campeonato. Mas considerando que as outras equipes estão lá já há anos e anos e estão disputando lá atrás, fica elas por elas. Você estaria adicionando mais um carro para disputar. E aí eles dão a desculpa de que vai ficar mais caro para os promotores, vão ter que ajustar tudo, espaçamento, blá blá blá. O que é também só conversa para a Boi dormir. Fato é o quê? Eles falaram que não vão querer a Andretti em 2025 ou 2026. E a explicação é simples. Porque vai pagar uma taxa muito maior e vão adiar o máximo que puder essa entrada para não, entre aspas, prejudicar as rivais e manter o esporte no clubinho fechado das 10 equipes. Quem sabe eles estão até mesmo querendo que a Andretti simplesmente desista. Por quê? Porque no comunicado é falado que eles vão sim considerar a partir de 2028 uma possível entrada por conta do motor da GM. Que essa é a previsão para o motor da GM ficar pronto lá para 2027, 2028. Então estariam considerando sim analisar novamente daqui a alguns anos a entrada por conta do motor da Cadillac. E é aí que entra a história do motor. A Fórmula 1 não vê com bons olhos uma equipe precisar urgentemente de um motor agora. Fora, no caso, seria o motor Renault para a Andretti. Então eles utilizaram também da desculpa do motor para não deixar a Andretti entrar. Falando que quando o motor estiver pronto, eles podem sim dar uma olhada nessa inscrição. Hoje, se a Andretti fosse entrar em 2025, ela pagaria 200 milhões de dólares como taxa de inscrição, que eu já falei inúmeras vezes que é ridículo. Mas o previsto que está sendo dito para 2026 em diante é uma taxa que pode variar de 600 até 1 bilhão de dólares. Então nós estamos falando que se você quiser entrar na Fórmula 1 a partir de 2026, você vai ter que pagar só de inscrição o que geralmente vale aí uma equipe tipo Alpine, Haas, Williams, enfim. Você vai pagar o equivalente a uma equipe, ao valor de mercado de uma equipe, para poder estar se inscrevendo na Fórmula 1. É um absurdo completo. É algo assim que não consigo nem raciocinar direito só de pensar em tamanha besteira que o esporte está fazendo. Então a Fórmula 1 deixou muito claro. Nós não queremos vocês aqui. Se vocês quiserem entrar, vão pagar uma bagatela e tem que ser com o motor escrito ali, Cadillac GM. Tirando isso, não vão entrar de jeito nenhum. E eu ia trazer mais tarde para vocês um vídeo com a notícia de que a Andretti já tem um carro no túnel de vento, já está contratando pessoas de outras equipes e inclusive já está em conversas com o Otomar Zafnauer para ser o chefe da equipe. O Otomar Zafnauer que trabalhou mais recentemente na Alpine e também trabalhou ali na Aston Martin, na Forcinde. A Forcinde inclusive fez um belíssimo trabalho. Então ele seria o nome que a Andretti estaria conversando por ser um cara já experiente e aquela coisa toda. Então a Andretti está se preparando, injetando muito dinheiro, criando instalações, contratando pessoal, já botando nos testes o seu carro para a Fórmula 1 chegar e falar olha, sinto muito, mas só para 2028. É absolutamente ridículo. A Fórmula 1 nem fez aquilo que a gente estava imaginando. Eu e boa parte do público que eu tenho acompanhado na internet estava achando que a Fórmula 1 ia falar olha, para 2025 não, mas para 2026 pode, porque aí já vai ser um novo pacto de Concórdia, já vai ser uma taxa de inscrição muito maior, aí você pode entrar. Mas não, jogaram para 2028. Para mim, isso é apenas uma tentativa de fazer os caras desistirem. Da Andretti falar, tá bom, nós não vamos entrar na Fórmula 1, vamos realocar esses recursos aqui para outra categoria. Deve ser basicamente isso, o que a Fórmula 1 está esperando que eles façam. Então é ridículo, é o breaking da semana, do mês, da pré-temporada, dependendo do que acontecer na temporada vai ser o breaking do ano. É triste, eu acredito que a maior parte do público gostaria de ver Andretti em 2025 ou 2026, no mais tardar na categoria. E o que nós recebemos foi uma notícia absolutamente ridícula da Fórmula 1, liderada, obviamente, pela Liberty Media, que é quem detém os direitos comerciais. A Liberty Media acerta em algumas coisas com a Fórmula 1, com o marketing e tudo mais, e erra em outras grotescas. Mas enfim, é isso. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e entrar nos nossos parceiros aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!